Oi meninas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo do catálogo do ciclo 9 de 2017 da Natura. Tem com essa capa do hidratante Cereja Avelã, que é a linha de inverno, tá? Eu tô gravando esse vídeo à noite, ainda tô usando a minha luz aqui de cima. Às vezes vai dar um pouquinho de ar aqui em cima, tá? Mas eu vou tentar mostrar tudo pra vocês sem problemas, tá? Eu vou começar aqui. Eu vou parar mais a parte das promoções de lançamentos. Então aqui tem um preview, assim, da capa da parte de promoções dessa linha inverno. A gente tem aqui o relançamento da linha, né? Então tem o desodorante Colônia Spray Corporal por R$ 39,90. O desodorante óleo em pasta, que é lançamento, por R$ 31,90. O hidratante 400ml com aquele pump por R$ 31,80. E a caixinha com 5 sabonetes por R$ 15,50. Aqui vai ter mais pra frente, depois, a linha de batom do Una, que eles lançaram mais 3 cores novas, agora pro inverno. Vai estar saindo R$ 36,60 cada. Eles também relançaram a linha de bolsa da Mamãe Bebê. Tem essa bolsa Mamãe Bebê aqui de R$ 40,00 por R$ 15,00 por R$ 26,5,00 por R$ 219,90. Tem a frasqueira Mamãe Bebê com comprimento de R$ 22,5 por R$ 12,5 por R$ 22,5 centímetros, que vai estar R$ 135,00. Vou virar aqui pra tirar um pouco a luz. Bom, vamos seguindo. Aqui tem o lançamento da Colônia Essencial Elixir masculino, de R$ 189,90 por R$ 129,90. Aqui tem o desodorante Colônia Senhora N. Amber por R$ 69,90. Então, ele veio com R$ 20,00 de desconto. Temos aqui, promoção do Essencial Feminino Exclusivo, de R$ 189,90 por R$ 129,90. E tem também aqui no final da página, o óleo desodorante corporal perfumado Essencial Exclusivo, por R$ 59,00. Tá com desconto de R$ 30,00. Muito bom. Bom, aqui tem o maravilhoso Ilia. Esse perfume é muito bom. Eles lançaram, acho que foi no fim do ano passado. Foi muito bom. E de R$ 119,00 ele tá por R$ 89,00. Então, pra quem tá esperando aí, é uma ótima oportunidade. Eu recomendo ele pra usar até no inverno, assim, quando você for sair. Porque ele é um perfume muito bom, muito chique, sabe? Muito elegante. Bom, tem aqui a... Ainda está na promoção, né? Que a Natura, ela relançou o Revelar. Está com uma edição limitada. Edição limitada, aliás. E tá na promoção ainda por R$ 99,00. No ciclo passado também tava na promoção, mas eu não me lembro muito bem o valor. Eu só sei que quem não conseguiu aproveitar no ciclo passado, pode aproveitar agora. Temos aqui a promoção... Deixa eu ver se tá gravando certinho. Tá. Temos aqui a promoção também da Desodorante Colônia Humor da Minha Vida, de 75ml, né? Que é o azul, que eles lançaram no passado também. De R$ 99,90 por R$ 69,90. Bom, aqui eu já falei que é o spray corporal todo dia. Aí vem aqui a linha Una, de maquiagem. Eles colocaram essa tagzinha aqui na borda. Toda hora que eu olho, eu acho que alguém marcou alguma coisa que tá dobrada, mas não é. Bom, aqui eu já tinha comentado do batom, tá? Por R$ 36,60. O batom líquido mate, que é maravilhoso, por sinal. A pigmentação dele é excelente. A textura no lábio fica muito boa, sabe? Não parece que você tem aquela sensação de areia, de alguma coisa grudada na sua boca. Eu achei que a qualidade desse batom líquido mate da Natura Una é muito bom. Eu recomendo. Tá? Então eles lançaram o Nude 6M, Rosé 6M e o Rouge 2M. São três tons de vermelho. Na verdade, eu até esperava que eles fossem criar algumas cores mais loucas, assim. Deles trabalharam um pouco mais a cartela de cores, do vermelho, né? Mas segue a vida. Eu tô esperando a Natura lançar umas cores muito doidas aí, porque a pigmentação desse batom é excelente. Tem uma promoção muito boa aqui. Deixa eu virar pra vocês. Não sei se tá dando pra ver. Que é assim, você compra o batom líquido mate. Tá escrito aqui, ó. Tom a escolher na página ao lado. Agora, eu só não tenho certeza agora, não olhei os asteriscos espalhados, se você pode escolher alguma cor dessa, ou se são só os três. Mas acredito que pode escolher qualquer cor. Daí você leva mais o lápis cajal para olhos, que você pode escolher a cor na página 55, e você ganha o blur. E você leva tudo isso por R$79,90. Então, compensa demais, gente. Porque só o blur tá R$71,90, se não me engano. Então, nossa, tá muito bom. Muito boa a promoção. Aqui. Aqui temos a promoção da base líquida Radiance. Que ela é pra... Ela é pra pele normal a seca. De R$64,00 tá por R$51,00. Muito bom também. Temos aqui o corretivo de alta cobertura de una. De R$44,90 por R$35,90. Vamos passando. A pessoa tá apressada, quer pular várias páginas de uma vez. Aqui, deixa eu virar um pouquinho pra não dar ar. Aqui a gente tem promoção do batom hidratante da linha Aquarela. Tem o Vim 40, Cereja 63, Laranja 6, Cobre 4. Esse cobre aqui... Eu achei que as cores da impressão do meu catálogo não tá muito fiel. O Cobre 4 é um pouquinho diferente. Eu acho que tá invertido. Sei lá. Enfim. Uma pessoa implicando com tudo. E o Boca 67, que é maravilhoso também. Eles estão de R$21,90 por R$17,50 cada. Aqui a gente tem, ó... Batom Balmy. De R$36,90 por R$29,50. E veio essa cor aqui... Gente, eu não sei se vocês têm. Eu recebi uma vez na reunião da Natura... Uma cartelinha que você puxava assim e experimentava a cor do batom. Eu lembro que tinha essa cor, que é tipo um rosa claro puxado pro lilás. Eu nunca mais achava. Eu sempre via na minha cartelinha, mas eu não achava pra comprar. Então, pra quem tá na mesma situação que eu, que tem essa cartelinha e queria essa cor, ele voltou agora exclusivo nesse ciclo, tá? Bom, aqui a gente tem a promoção. Na compra de um dos lápis para lápis, ganha um apontador. Então, o lápis tá saindo a R$25,90. Você compra um lápis, ganha um apontador. Aqui tem as lindezas de delineadores. Esse delineador da Natura Aquarela é muito bom. Eu recomendo, eu tenho o preto. E deixei passar a oportunidade de comprar o azul e o bronze. Talvez agora eu compre. Então, todos eles estão de R$29,90 por R$23,90. Tem o preto, o marrom, o azul e o bronze, que são lançamentos. Aqui a gente tem também o delineador flex preto. Que ele tem um formato tipo agulha, assim, sabe? Ele fica mais fácil de passar. Principalmente, sabe quando você vai passar em frente ao espelho? Geralmente, seu pincel tá batendo no espelho, você não consegue enxergar. Enfim, ele é muito prático pra aplicar. Facilita bastante. De R$53,00 tá por R$42,40. Tô esperando muito esse pó entrar na promoção, porque o meu deixei cair e tá fogo. Bom, vamos ler aqui. É... tem muita letrinha. Aqui, ó. Compre uma máscara preta e leve uma máscara em color por menos da metade do preço. Então, você paga... a máscara para cílios em color acaba saindo por R$9,90. Então, resumindo, não entendi nada dessa promoção, porque eu não tinha lido essa parte antes de gravar o vídeo. Mas segue a vida. É... a máscara ultra fantástica, aquela que tem o negócio do ouriço aqui, tá por R$19,40. A máscara com efeito Curvex tá por R$12,90. E a máscara para sobrancelhas, né? Ou para cílios, que ela é incolor, por R$14,80. Aqui, nós temos o... Quer ver, ó? Batom mate da linha... da linha Faces na cor... Deixa eu ver se tá filmando aqui, ó. Na cor Tangerine, Miss Pink, Cereja Love e Cook Nude por R$10,40. São só essas cores, tá? Essas cores aqui no cantinho não estão na promoção. Aqui tem aquele kit lindo que lançou no Dia dos Namorados, né? Na campanha do Dia dos Namorados. Vamos aqui agora entrar em Cronos. É... aqui tem o kit inteiro do Cronos, que vem uma espuma... Espuma limpeza... Opa! Espuma limpeza suave, mas um Cronos Serum Intensivo para a firmeza. E um Anticinais Noite por R$191,70. Aí você escolhe a idade. Aqui tem os hidratantes, né? O... O gel creme Anticinais. De acordo com a idade, o completo dele está saindo R$68,20. Tá mais barato que o próprio Refil, então compensa bastante pra quem tava esperando. Temos aqui também o Cronos Serum Intensivo para a firmeza por R$86,10 na promoção. Aqui não temos nada. Aqui tem aquele lencinho de tês. Não sei se tá dando pra ver. Lencinho de tês. É... você compra, assim, ó... Na compra de duas unidades, você ganha terceira. Então, você acaba levando três por R$59,60. Esse lencinho é muito bom, assim... Principalmente antes que você vai viajar e você não quer levar nenhum demaquilante que possa vazar na sua bolsa. Eu recomendo que você leve lencinho de tês. Assim, tem que ter paciência. Passa um lado, passa o lado esfoliante. Depois passa o lado que é macio, não sei o quê. Porque você tira a sua maquiagem. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Mas ele dá conta e tira a maquiagem à prova d'água mesmo. Tá bom? Eu recomendo, principalmente, se você vai levar em viagem. Vamos entrar aqui na linha todo dia. Que eu já comentei um pouquinho no começo do vídeo. Então, eu vou só falar agora dos combos aqui que a Natura fez. Que é assim, ó. Na compra do hidratante, você ganha o sabonete cremoso hidratante cerejavelã 200ml. Tá? Seria, por exemplo, só o hidratante na promoção 31,80. Mas pra você comprar ele e ganhar o sabonete, o hidratante sai a R$42,50, tá bom? Aqui temos o sabonete cremoso. Ele não veio na promoção sozinho. Ele veio na promoção se você comprar o hidratante. Então, só o sabonete cremoso hidratante cerejavelã por R$29,90. Então, só pra lembrar, o hidratante 31,80, se for comprar só ele. O spray R$39,90. O óleo em pasta R$31,90. Temos aqui também, que não falava lá no começo. Temos o hidratante corporal ultra hidratante, que é no pote, por R$35,90. Temos aqui, isso que é legal, hein? Creme hidratante para mãos e áreas ressecadas, por R$21,90. E a caixinha de sabonete, por R$15,50. Então, assim, é uma linha que, não sei, deve fazer uns 4 ou 5 anos, se não me engano, que a Natura manteve essa linha de inverno mesmo. Me recomendo. Tem gente que gosta dessa linha e, às vezes, cobra, né, a gente durante o ano. Pergunta, ah, mas não tem aquele vermelho, não sei o quê. Então, se acontecer com alguma de vocês, que seja consultora, você pode avisar a sua cliente que estava esperando. Aqui temos o refil do hidratante de avelã e romã por R$28,90. O de 400 ml, normal. Vamos indo. Aqui, só pra lembrar, a caixinha de sabonete. Aqui temos, assim, ó, o refil do hidratante corporal de 400 ml de castanha por R$29,90. Aqui, mesma coisa, o refil do hidratante Ecos Maracujá por R$29,90. Aqui temos, não sei se dá pra ver aqui no cantinho. O... Ganha um óleo, um refil do óleo trifásico desodorante regular... Nossa, deixa eu falar de novo, desculpa. Você compra o completo e ganha o refil do óleo trifásico de Maracujá, tá bom? Então, você paga R$59,90 e ganha o refil. Muito bom também. Aqui, mesma coisa, o refil do hidratante Ecos açaí por R$29,90. Eu gostei bastante dessa promoção, porque normalmente, as promoções que a Natura faz, é assim, você compra o completo e ganha o refil. Mas, nossa, já tá entupindo tanto pote que eu tenho, porque eu vou comprando, tipo, ó, quero açaí. Eu compro açaí e fico com pote de açaí. Compro de pitanga, aí fico com pó de pitanga. E eu gostei bastante agora que eles vieram com a promoção do refil, e eu posso comprar só o refil agora. Bom, aqui tem um sabonete líquido em óleo Buriti, o completo por R$32,40 e refil por R$27,50. Bom, aqui a gente tem promoção do hidratante de mãos Ecos do Cuba, do menorzinho, né, de 40 gramas por R$17,20. Seguindo aqui... Aqui a gente tem promoção da caixinha com quatro sabonetes Ecos. Aquele que tem o boleador, sabe, ele tá por R$21,90, os outros estão no preço normal. Aqui a gente tem promoção do óleo Seve, de amêndoas e cereja. Se você levar um, né, o regular, completo, sai R$52,40. E se você levar dois, completo, sai R$64,90 os dois juntos. Aqui a gente tem promoção da máscara express da linha Soul, por R$13,90 a cada. Então, tem caixas modelados, recuperação intensa, liso longa duração, hidratação e vitalidade. Deixa eu só escurecer um pouquinho aqui. Pronto. Aqui a gente tem promoção do sabonete líquido Soul, por R$7,90. Ele é ótimo pra colocar no lavabo, pra lavar as mãos, tá? Não sei se vocês costumam fazer assim, mas é uma dica que eu dou. Eu aprendi com uma cliente. Aqui a gente tem promoção da caixinha com quatro sabonetes de erva doce. E sendo que vem dois cremosos, um esfoliante e um glicerinado. Essa opção que vem de vez em quando só. Deixa eu clarear aqui. Sai R$16,30. Aqui a gente tem promoção da linha Plante, revitalização pós-química. Então, tem a promoção gradativa. Se você comprar um só, sai R$12,90. Deixa eu falar o que é primeiro, né? A pessoa sai falando, não avisa o que é. É o refil de shampoo. Se você levar um refil de shampoo, você paga R$12,90. Duas unidades, você paga R$12,20 cada. Três unidades, sai R$10,70 cada. Refil de condicionador. Se você levar um, sai R$15,20. Dois, R$14,40 cada. E três, R$12,60 cada. E aqui embaixo tem a linha das versões completas. O shampoo sai R$14,70. Condicionador R$17,40. Shampoo de um litro por R$46,40. E condicionador de um litro por R$54,90. Aqui a mesma coisa. Deixa eu só conferir. É o mesmo valor, tá, gente? Mesmo esquema que aconteceu lá. Tem na linha Nutrição e Brilho. Mesmo valores. Aqui a gente tem aquele perfume para cabelos da linha Natura Plante por R$41,80. Aqui a gente tem o shampoo preto tratamento capilar por R$23,30. Aqui temos promoção ainda da linha de aerosol. Desodorante aerosol da linha Todo Dia. Só tem, assim, a promoção vale para o cheiro de macadamia e leite de algodão. O erva doce ainda não veio na promoção. Aqui se você levar uma unidade, sai R$14,50. Duas unidades a R$12,70 cada. E três unidades a R$10,90 cada. Aqui a gente tem promoção do desodorante em creme, leite de algodão. Um por R$17,90. Dois por R$16,90 cada. E três por R$14,90 cada. Aqui a gente tem promoção do desodorante erva doce Rolon. Ou Todo Dia Macadamia Rolon também. Uma unidade por R$15,80. Duas por R$14,90 cada. E três unidades por R$13,10 cada. Aqui temos promoção do Del Corporal. Kayak Urb completo por R$23,90. Ou Natura Homem. Aqui temos o completo também do Kayak Feminino pelo mesmo preço. E o refil do desodorante Del Corporal Humor 5. Feminino, né? Eu só tenho o feminino mesmo. Por R$19,90. O refil. Aqui temos, aqui no cantinho, o Balm Pós-Barba do Sr. N por R$31,90. E o creme de barbear por R$22,90. Ele é exclusivo nesse ciclo, tá? Então, se você conhece alguém, se você gosta de usar esse aqui, né? Alguém que você conheça gosta de usar esse aqui. Eu recomendo aproveitar a promoção. Aqui a gente tem a bolsa de mamãe bebê. Que é um presente. Vem um shampoo suave de 200ml, um condicionador de 150ml, uma água de colônia normal de 100ml, um óleo vegetal para higiene de 100ml, um sabonete em barra vegetal com saboneteira de 100g, lenços umedecidos com 50 unidades, um guia de boas-vindas, um trocador, uma bolsa e uma embalagem de presente por R$245,00 cada. Tá? Então, vem bastante coisa, a bolsa vem grande, cabe bastante produtinhos. Aqui a gente tem presente natura, mamãe bebê frasqueira, que vem lenços umedecidos com 50 unidades, água de colônia de 100ml, sabonete líquido glicerinado de 200ml, uma frasqueira, que foi a frasqueira e a bolsa são aquelas que eu falei no começo do vídeo. É importante, a frasqueira suporta até 2kg. Vem também uma sacola, uma embalagem para você presentear, tudo isso por R$135,90. Aqui temos, aqui no cantinho, deixa eu vir mais para cá. Temos sabonete espuma da cabeça aos pés, daquela linha roxinha, que é mais relaxante, por R$29,50. Aqui temos colônia com válvula, da linha Naturé, na versão, deixa eu só ver aqui. Gente, eu acho que é só, deixa eu ver? Aqui, ó. É o Roo Mocinhos ou Fru Fru Mocinhas, tá? Por R$39,90. Eu só estava olhando que me deu dúvida se o Fru Fru estava na promoção também ou não. Aqui, linha de protetor solar, não veio. Aqui tem aquele organizador multiuso, né, que você pode tirar de uma bolsa e passar para outra, por R$28,90, da linha Crer Pra Ver. Aqui já começa a repetir as promoções. Aqui eu vou citar rapidinho, porque o vídeo já está longo. Vem um kit com três hidratantes de 80ml, da linha Todo Dia, que é o Cereja Avelã, nosso Pecão Carité e Agudão, por R$38,90. Na minha embalagem presenteável, já super fofo. Gente, esse aqui eu achei lindo, lindo, lindo. Eu quero ele, né, mas tá muito lindo e não tem explicação. Já tenho pincel, mas eu preciso dele. É um kit de pincéis em miniatura, que vem três mini pincéis para olhos, né, são esses três. E um mini pincel para pó e blush, que é esse maiorzinho. Tudo isso por R$34,20. Então, achei muito fofo, assim, para você levar em viagem, para você dar de presente, sabe? Principalmente, assim, você vai dar presente para uma menina, assim, que não é mais criança, mas também está começando a virar adolescente. Então, assim, às vezes ela quer o kitzinho dela de maquiagem, então ela começa a maquiar agora, começa a treinar as coisas agora. Enfim, é uma boa opção de presente, porque às vezes a gente fica na dúvida. Nossa, vou dar desodorante? Mas ela não vai gostar de desodorante. Vou dar sabonete? Mas também não vai gostar de sabonete. Então, é uma opção super legal. Aqui tem o kit do Natura Ecos Maracujá, que vem a colônia, de 75ml, que é menor, né? O hidratante de 400ml, um trio de sabonetes, a embalagem de presentes por R$79,90. Aqui, se você quiser comprar a colônia de 75ml, sai R$50,00. E temos aqui, ó, mais um kit que vem uma desodorante colônia, né, de 75ml, o néctar hidratante corporal de 400ml e o néctar hidratante para mãos de 75ml, que é o maior, por R$79,90. Aqui só repete promoção, aqui só repete, aqui foi, bom e acabou. Bom, meninas e meninos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu demorei um pouquinho para postar ele, hein, estava arrumando tudo para eu poder gravar. Eu convido você, que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui no canal para acompanhar meus vídeos. Te convido a curtir minha página da Natura, que chama Tamires Consultora Natura Talbate São Paulo. E para você que quer comprar a Natura pela internet, eu tenho meu espaço Natura agora, que chama Tamires Camargo. É tudo junto, é super fácil de encontrar. E se você tiver alguma dúvida na hora de comprar o produto, pode me chamar que eu te ajudo, sem o menor problema, tá bom? E sugestões de vídeos, alguma coisa assim, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder para vocês. E vou gravando o vídeo conforme os pedidos de vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!